Hey everybody! Welcome to American English Online. If you're new here, I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que muita gente confunde. É como falar de depois ou mais tarde. A confusão entre after, then e later. Vamos lá? A gente não vai falar de todas as maneiras que a gente usa after, then e later. Aparecem como adverbios, adjetivos, preposições, enfim. A confusão sempre surge quando a gente usa para falar que uma coisa aconteceu depois de outra. E é nisso que a gente vai focar. Primeiro vamos falar de after como preposição, falando de sequência de eventos. Uma coisa aconteceu depois de outra. Para isso eu uso a palavra after mais um substantivo ou um gerúndio. Olha esse exemplo. My mom surprised me with a gift after my birthday. A minha mãe me surpreendeu com o presente depois do meu aniversário. Então ali depois do after veio my birthday, substantivo. Mas eu também posso falar... After snowboarding all day, we were exhausted. After snowboarding. Depois de ficar andando de snowboard o dia inteiro, estávamos exaustos. After também é usado, ainda como preposição, uma espécie de oração temporal. Mas para isso, depois da palavra after, vem sujeito, verbo, predicado. Por exemplo... After he found a wallet on the street, he turned it in. Depois que ele encontrou uma carteira na rua, ele entregou. Então, ele entregou é a oração na verdade. Depois que ele fez tal coisa, é a construção temporal. A última maneira comum que a gente usa after é como um adverbio. Mas aí ele vem no final da frase. Depois de um substantivo ou outro adverbio. Aliás, o nome da nossa escola, se você pesquisar, tem uma música que acompanha. E no final, ele fala... And Jill came tumbling after... E a Jill veio caindo depois. Tem mais uma palavra que usa after, só que ela é um pouco mais simples. Na verdade, afterwards significa depois disso. E pode aparecer no começo ou no final da frase. Por exemplo... Afterwards, we went home. Depois disso, nós fomos embora para casa. Ou... We went home afterwards. Nós fomos embora para casa depois disso. Agora vamos falar de then. A maneira mais usada é como adverbio. Lembrando, a gente não vai falar de todas as maneiras que usamos. O then, como adverbio, é usado para falar em alguma coisa daquele momento. De quando se fala. Por exemplo... We didn't know back then. Nós não sabíamos então. Nós não sabíamos naquela época ou naquela hora. Outra maneira é para descrever uma coisa que aconteceu imediatamente ou logo depois de outra. Por exemplo... He screamed, then he shut up for ten minutes before speaking again. Ele gritou, depois ficou quieto por dez minutos antes de falar de novo. A última maneira, e talvez a mais comum e que confunde mais, é para falar numa sequência de eventos. I read the first chapter, then I wrote a summary. Então eu li o primeiro capítulo e depois eu escrevi um resumo. Então, o que você precisa entender para não confundir mais esses termos? Quando a gente fala then, a gente está falando na ordem, na sequência de eventos. O after pode ser usado dessa maneira. Mas é muito importante que o after tenha depois dele a palavra that. Depois disso. Se eu não usar after that, o after ele tem um outro significado. Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Então, de uma forma eu falei depois eu li. Ou depois disso, after that, depois disso eu li. Se eu não falar after that, o after ele significa depois que. Então, eu mudei a ordem das coisas. Se eu falar para você, eu li o primeiro capítulo depois que eu li o segundo capítulo. Tem um significado diferente, não tem? Então, after, sem o that, significa que aquela coisa aconteceu antes da outra. Agora, mais um exemplo para ficar bem claro. Então, ele tirou os animais de estimação da casa o mais rápido possível e depois tentou apagar o fogo. Eu poderia, ao invés de then, usar after that. Então, primeiro ele fez isso e depois ele fez isso. Se eu usar só after, significa que ele fez isso depois que ele fez isso. Então, a segunda coisa, na verdade, foi a primeira ação. For example, he got his pets out of the house as fast as he could after he tried to put out the fire. Então, depois que ele tentou apagar o fogo, que ele tirou os animais da casa. Então, se eu falo then ou after that, significa a primeira coisa aconteceu e depois a segunda. Se eu falar depois que, aí a primeira aconteceu o segundo. Ficou claro? Então, para falar que a sequência de eventos aconteceu naquela ordem, a gente usa first, next, then, que você aprende quando fala de sequência. Se quiser usar after, precisa ser after that. Se não, muito cuidado com o que você está falando que aconteceu primeiro. Porque se você só falar after tal coisa, então é depois que isso aconteceu o resto. Por último, a gente vai falar de later. Later, a gente mais usa como ou comparativo da palavra late, né? Por exemplo, he arrived later than he promised. Ele chegou mais tarde do que ele prometeu. Mas a gente também usa bastante para falar no futuro. Por exemplo, see you later. Te vejo mais tarde, te vejo depois. Então, o later significa depois, mas é um depois mais tarde, depois de ter passado um tempo. Can we discuss this later? A gente pode conversar isso, discutir isso depois, mais tarde. E a gente também pode usar no começo da frase. Later, she drove by his house. Mais tarde, ela passou na frente da casa dele. Essa palavra não confunde tanto. A maioria sabe que significa um pouco mais tarde do que uma sequência imediata, apesar de vir depois. Espero ter esclarecido para você como usar o after, then e later. Para você não se confundir mais. Se você quiser uma explicação maior ou mais exemplos, deixa um comentário aqui para a gente conversar. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. E com certeza, aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. Beleza? Curta o vídeo aqui para ajudar o canal. E como sempre, let's practice. Ainda como preposição, numa... After... I don't remember my example. Num basa... Num basa... Num com... Hello? Então eu... Não sabia. Naquela hora. Naquela época. Vamos para o evento. Evento. Exemplo.